No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, mas Yaya só chamava de amor Agora o dinheiro acabou, Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor Agora o dinheiro acabou, Yaya foi embora e me deixou Meu mestre sempre me disse Na vida só vale quem tem Pois agora eu não tenho dinheiro Ando na vida sozinho e sem ninguém Os amigos que eu tinha foi embora A mulher que eu amava me deixou Pois agora eu só tenho a capoeira Que nunca me abandonou E tem o meu pirimbau Com ele eu faço canção Quando eu estou sozinho Vou triste na solidão E tem o meu pirimbau No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, mas Yaya só chamava de amor Agora o dinheiro acabou, Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor, Yaya foi embora e me deixou Agora o dinheiro acabou, Yaya foi embora e me deixou Meu mestre sempre me disse Na vida só vale quem tem Pois agora eu não tenho dinheiro Ando na vida sozinho e sem ninguém Os amigos que eu tinha foram embora A mulher que eu amava me deixou Pois agora eu só tenho a capoeira Que nunca me abandonou E tem o meu pirimbau Com ele eu faço canção Com ele eu faço canção Quando eu estou sozinho O triste na solidão O triste na solidão No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor Agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Mas no tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor É, mas Yaya só chamava de amor Agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou Mas no tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor Agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor Agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro Mas no tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor É, mas Yaya só chamava de amor Yaya me chamava de amor Yaya foi embora e me deixou No tempo que eu tinha dinheiro No tempo que eu tinha dinheiro Yaya me chamava de amor Yaya me chamava de amor É, mas Yaya só chamava de amor Agora o dinheiro acabou Yaya foi embora e me deixou E aí E aí Obrigado.